Música Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista no Acre, uma hora e vinte minutos, quase uma hora e vinte minutos. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com a prefeita em exercício de Rio Branco, a vereadora Lene Petecão. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui, eu vou apresentar para vocês uma pequena entrevista que foi feita hoje pela assessoria da Câmara de Vereadores com o líder do PSB, o vereador Artêmio, que pelo menos tranquiliza momentaneamente a população da capital em relação a um possível aumento no preço das passagens de ônibus. Por favor, produção, pode colocar a entrevista. O vereador Artêmio fala para a gente como é que ficou a questão dessa possibilidade de aumento da passagem de ônibus aqui em Rio Branco. E o senhor também tem uma resposta da prefeita? Na realidade, a gente tem que entender como é que é o reto disso tudo. As empresas apresentaram um pedido de reajuste e esse pedido vai ser encaminhado para o Conselho de Transporte, que após reunião dessas pessoas que acompanham o Conselho, é devolvido para a Prefeitura para que a Prefeitura tome uma decisão, se homologa ou não a decisão do Conselho. Mas na realidade, esse é o rito que acontece quando pedem um reajuste de tarifa. Mas diante da situação que vem no nosso município, os munícipes de Rio Branco, a Prefeitura Socorro Nery, falou para mim, para este vereador, que é chance zero, possibilidade zero de ter aumento de tarifa esse ano. Bom, esse é, portanto, está aí a declaração do líder do PSB na Câmara de Vereadores, PSB, o mesmo partido da Prefeita Socorro Nery. Então, ele está garantindo, conversou com a Prefeita, que garantiu que este ano não haverá possibilidade de aumento. Prefeita Lene Petecão, prazer recebê-la aqui. Essa agenda é uma agenda que tem evidentes interesses públicos. O líder do PSB, na Câmara, conversou com a Prefeita e disse que não haverá aumento esse ano. O que que isso nos faz raciocinar? Uma possibilidade real de haver aumento no ano que vem. Como é que, que agenda é essa? Como é que está isso? Primeiramente, quero agradecer, viu, a presença de estar aqui, dando uma satisfação, uma prestação de conta à população. Eu estou prefeita, não sou prefeita, né, sou vereadora, todo mundo sabe. A gente tem debatido esse tema lá na Câmara e eu, se a prefeita me ouvir, porque vou entregar a Prefeitura amanhã, eu digo pra ela não aceitar esse aumento abusivo, porque eu sou vereadora e sempre defendi o transporte público de qualidade e um valor que cabe no bolso do cidadão rio-branquense. Eu não concordo, né, é o rito, vai ser cumprido o rito, mas já aviso que essa vereadora que vos fala que está aqui como prefeito em exercício é contrário a esse aumento. Quando você fala a respeito do tem que se obedecer o rito, qual é o rito? O rito é que a empresa encaminha para a prefeita, a prefeita encaminha para o conselho tarifário e lá eles analisam todas as planilhas de custo e retornam para a Prefeitura para ela dar o aumento ou não. Antigamente o rito era diferente, ia para a Câmara. Os vereadores poderiam se manifestar em relação a isso e retiraram esse direito que por mim ainda deveria estar lá para a gente discutir se aumenta a passagem ou não, porque é um, ao meu ver, nós somos representantes da população e eu nunca defendi aumento de tarifa, até porque o serviço prestado à população, eu não utilizo o serviço, mas eu fiscalizo o serviço. Eu agora recentemente estive conversando com alguns deficientes físicos, muitos deles estão falando sobre todos os serviços que são prestados a ele, como a rampa, às vezes você utiliza um serviço que o ônibus está sujo e por aí vai, são várias as reclamações. Tem um relato aqui, pessoa não se identificou, quanto aos valores das passagens de ônibus. Em Manaus, além da passagem ter um valor menor, as pessoas são consideradas idosas aos 60 anos e não precisam da carteira. Basta apresentar o RG e o motorista já libera a porta. Essa é uma situação, a senhora como vereadora poderia observar isso aqui. Os ônibus, em sua maioria, têm ar-condicionado. Em Boa Vista, os ônibus também têm ar-condicionado e as paradas de ônibus também. E aqui, segundo essa telespectadora, na minha querida Rio Branco, segundo ela, as paradas nem existem na maioria dos bairros. Essa é uma situação complicada, né, vereadora? Complicada, a gente tem falado isso constantemente. Eu sou uma das vereadoras que mais apresentei indicações de melhorias de ruas, de infraestrutura, até de cobertura, porque a gente entende que nós vivemos aqui num inverno muito chuvoso e um verão muito quente. Eu, recentemente, agora, você disse que ia falar sobre a questão dos projetos, nós apresentamos uma indicação para que em todos os ônibus, estive em Recife, numa qualificação de vereadores, e lá eu andei de ônibus, lá eu andei de ônibus. E todos os ônibus, o prefeito sancionou uma lei na qual ele estava dando um tempo para as empresas se adequarem a colocar ar-condicionado em todos os ônibus. Eu gostaria, foi a minha indicação, apresentei recentemente. Isso é possível aqui? Tem que ser possível, porque nós vivemos num ambiente muito quente, e alguns coletivos já existem, mas a maioria não. Bom, então, a possibilidade existe de aumento, mas se depender do seu voto, não acontece. Não acontece. Nenhum centavo, nada. Estou aqui, ó, convidando a população para a gente se manifestar. Além da gente pagar uma energia cara, que recentemente nós fizemos uma audiência pública, a Câmara tem sido um ambiente de todo tipo de discussão. Agora, essa que pegou de surpresa até alguns conselheiros. O menino lá do DCE, o presidente do DCE, já se manifestou contrária. Por quê? O conselho tarifário, ele só é convidado para discutir aumento de passagem, não tem que ser isso. O conselho tarifário, ele tem que cumprir o papel de qualidade do serviço prestado para a nossa população. Eu já estou aqui dizendo para a minha população de Rio Branco, essa vereadora, Lênia Petecão, é contrária a esse aumento, e eu convido a população a se manifestar, irmos para a rua, porque nenhum acreano tem condição, nessa crise que nós estamos vivendo, de desemprego, de falta de dinheiro na praça, a gente encarar um aumento de passagem, ao meu ver, abusivo. A Mariette, do Ivete Vargas, coloca um outro elemento aqui, prefeita. Como pode, temos uma das passagens mais caras do Brasil, se não temos nenhuma segurança dentro dos coletivos? Aquela já aborda a questão da segurança pública. Deixa eu te falar um dado importante nessa pergunta, como foi o nome da... Mariette. A Mariette falou, dentro das planilhas de custos, existe lá segurança, mas o que a gente tem constantemente denunciado na Câmara é a falta de segurança dentro do transporte público, e isso é um item que, com certeza, eles colocam na planilha de custos, está lá o item segurança dentro do transporte público. A possibilidade de o ônibus ser depredado e tudo, eles já levam isso como um cálculo ali, para poder aumentar o preço da tarifa, né? Pois é, é um absurdo. A gente constantemente tem se deparado com essa situação de pessoas que já têm medo de utilizar o transporte público, porque se sente insegura, né? É comum, principalmente naqueles ônibus lá que fazem o Liberdade, Cidade do Povo, Taquari. E isso é muito comum. Recentemente, dois assaltos ali no bairro do Tucumã e do... Lá do... Depois do Tucumã, aquele outro bairro... Ruilino. Ruilino. Tudo isso, a gente constantemente tem denunciado isso. Bom, um dos seus projetos que foi apresentado recentemente, foi, diz respeito a bueiro ecológico, uma forma de diminuir, minimizar o impacto relacionado às grandes chuvas e às enchentes e tal. Agora, essa questão aqui, não também acaba demonstrando a irresponsabilidade do cidadão com a cidade? Exatamente. Na verdade, quando a gente propõe um projeto, que eu sei que é um projeto extremamente audacioso, ele teria que se envolver à população, né? Teria que ser um projeto em conjunto à minha proposição, com a prefeitura e com a sociedade em si, né? Porque a gente costuma ver em alguns ambientes que, de repente, a prefeitura acabou de passar. Eu mesmo, eu tenho observado e hoje, em Loco, fui lá em Loco, esse... O secretário da... o Kelson, né? Que ele é um menino muito cuidadoso com a limpeza dos parques. Nós assumimos aqui a limpeza dos parques, de alguns ambientes que é, assim, é comum. Ali, o parque do Tucumã foi assumido, o parque da maternidade. São parques que a gente, como vereador, é provocado e o poder público também é provocado. Então, a prefeitura assumiu esses compromissos. A prefeita Socorro Nery, eu parabenizo ela, dela ter tido esse... Agora, aí também, prefeita, tem uma outra situação que eu preciso... Desculpa eu lhe interromper, mas tem uma outra situação que eu preciso refletir sobre. O governo do estado cria espaços e depois repassa a fatura para a prefeitura de Rio Branco. Aí, que é uma... que aí começa a complicar. Porque a manutenção desses espaços... É caro. É caro e... Hoje eu estive lá com o secretário Kelson, que é da zeladoria, que para mim é um secretário de excelência. Porque como eu demando muito a zeladoria, eu apresentei só esse ano mais quase 2.600 indicações de melhoria de rua, de tapa-buraco. Então, a gente cobra muito do poder público, mas também a gente faz a meia culpa também do estado. Porque quando você não cuida desses espaços, que não tem iluminação, as famílias se recolhem. Agorinha, recentemente, inauguramos uma quadra lá no Parque do Tucumã. Se tu for lá... Já está depredada, não? Não. É isso que eu quero dizer. Quando a gente coloca um instrumento necessário para a população e começa... Tem iluminação, tem uma limpeza, as famílias vão. E aí, a bandidagem vai embora. Porque as famílias começam a ocupar esses espaços que são nossos e necessários. As famílias não têm um ambiente de lazer para se fazer mais, como antigamente. Nesse aspecto, o poder público tem que ter uma postura pedagógica. É ele que tem que zelar, manter. E a partir disto, a comunidade... Se aquele espaço foi construído junto com a comunidade, a comunidade protege e cuida também. A comunidade protege e cuida. Eu lembro que quando eu cuidava do nosso posto de gasolina ali na 6 de agosto, na entrada, houve uma conscientização para que a gente começasse os empresários a cuidar das prazes, dos ambientes. Mas, para isso, tem que ter uma conscientização que não é só dever do Estado, não é só dever do município. Acho que é um dever coletivo. Todo mundo tem que ter essa consciência coletiva. Agora, vereadora, outro projeto da sua autoria diz respeito às tribunas populares. Ah, isso tem sido uma polêmica, né? Por que a necessidade desse projeto, dessa participação popular, nesse nível? Eu queria que a senhora explicasse um pouco, rapidamente, como é que é esse projeto e por que ele foi necessário. Para mim, esse é o projeto dos meus olhos. Por quê? Projeto Tribuna Popular, você dá vez e voz àquela pessoa mais humilde. Que, às vezes, o próprio vereador não conseguiu chegar lá, mas ele sai com a ousadia dele, sai de um ramal, uma rua que está precisando de uma manutenção, de uma reforma, qualquer que seja o serviço que precisa ser levado até a população. Então, ele chega na Câmara uma hora antes de começar os trabalhos e espera, e ele tem dez minutos na tribuna para ele fazer a sua reivindicação. Agora, é necessário esse espaço, do ponto de vista simbólico? Porque ele tem outros canais para poder se expressar. É. O vereador, ele costuma dizer que ele é o representante da população, né? E é de fato, né? E é de fato. Mas ele não consegue chegar em todos os lugares. Ah, nós somos 17 vereadores, nós temos, eu quero dizer que a nossa cidade, ela precisa de muitos cuidados. E quando você dá vez e voz, um cidadão, ele está exercendo a sua cidadania, porque ele tem direitos e deveres, né? Ele não vai ali para criticar ninguém, ele não vai utilizar aquele espaço para esculhambar ninguém no nosso linguajar popular, mas ele vai ali buscar uma melhoria para o seu bairro, para o seu ramal. Eu fiquei muito feliz, e isso tem sido, alguns, algumas pessoas, alguns vereadores são contrários a esse projeto, né? E falaram até acabar, e eu disse, olha, vão mexer onça com vara curta, porque eu vou fazer na defesa do meu projeto, porque eu acredito que a oportunidade de um cidadão é se ver representado ali como cidadão mesmo, né? A oportunidade dele falar, e existem os encaminhamentos. Existe o líder da prefeita, existem algumas pessoas que são ligadas ao Estado, e ali a gente faz o encaminhamento de uma forma respeitosa, e ele foi ouvido e ele vai para casa feliz da vida. Olha só, vereadora, tem um questionamento aqui do Ferdinei, ele fala o seguinte, vereadora, nosso bairro LBA, Vila Betel, está totalmente abandonado. O presidente corre atrás, fiscaliza e nada é resolvido. Buracos, quadras abandonadas e outros problemas. Visita de políticos, só em época de eleição. Só tem que convidar o Ferdinei. Eu conheço o Ferdinei, quero mandar um abraço para ele, um querido amigo. Está botando a boca no tambone aqui. Está certo ele, né? Olha, eu quero falar assim, agora como prefeito em exercício, hoje nós estamos com 24, em vários bairros eu acompanhei isso de perto. Porque você sei... A prefeitação pode ser sintética, porque o nosso tempo já está acabado. Tá, então nós temos 23 frentes de trabalho, né? Na gestão, trabalhando para a gente não perder esse verão, que se o inverno chegar, de fato a gente vai ter dificuldade. Não, o inverno vai chegar, fique tranquilo. Não, vai chegar, mas ainda não chegou. Nós temos que correr com essas frentes de trabalho para a gente dar conta da operação. São 24? 24 hoje, em vários. E eu estive, desde ontem que eu estou percorrendo a cidade. Eu estive na Cidade Nova, estive no Santo Inês, estive lá no ramal do Belo Jardim Rural. Levei até o secretário junto, porque era uma indicação minha para a gente fazer uma reforma de um anexo da Raimundo Hermínio de Melo. E eu aproveitei e fui ver, de fato, as frentes de trabalho estão acontecendo. Tá gostando de ser prefeita, né? Eu gosto de trabalhar. Eu, como vereadora, faço a mesma coisa. Então, eu não tenho dificuldade em caminhar. Estive lá na Cidade Nova ontem à tarde. Vou estar lá junto com o secretário hoje, que ele vai prestar um trabalho de iluminação pública lá no Canaã. Dá para se enxerir para ficar os quatro anos como prefeita depois do ano que vem, não? Não, não dá para se enxerir, não. Dá não? Vamos ficar como vereadora, né? Vamos ficar como vereadora. Eu gosto de ser vereadora. Então, tá bom. Esse contato com o povo, essa alegria de poder chegar nos bairros, ser abraçada, das pessoas reconhecerem o nosso trabalho, isso me empolga muito. Muito obrigado, Lênia. Bom resto de mandato como prefeita. Até amanhã, prefeita. Quero entregar pessoalmente a Prefeitura para a Socorro Nery. Obrigado pela sua vinda aqui. O Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo, falando com o diretor-presidente do Depase. O Gazeta Entrevistos. O Gazeta Entrevista. O Gazeta Entrevista. Obrigado.